O presidente do Aeroclube de Guaxupé, Edberto Souza, concedeu uma entrevista coletiva na manhã de hoje para anunciar o adiamento da 17ª edição do AeroFest. O presidente afirma que a greve dos caminhoneiros impôs dificuldades logísticas que ainda não puderam ser resolvidas. Unimed Guaxupé. Cuidar de você. Esse é o plano. O nosso evento AeroFest, já tradicional, programado para acontecer no dia 16 e 17 de junho, será adiado para uma nova data. Nós estamos em contato com a Prefeitura Municipal para definir uma nova data. O motivo desse adiamento é devido à paralisação que houve nos dias recentes. Isso comprometeu a logística do nosso evento. E impossibilitou que nós fizéssemos um evento de qualidade como sempre fizemos. Então, para não ter nenhum prejuízo na qualidade do evento, optamos pela alteração dessa data. Todos os parceiros nossos contratados mantiveram os nossos contratos. A princípio, eu acho que essa mudança de data vai melhorar nas atrações. Vai nos dar mais tempo, mesmo porque nós já iniciamos os preparativos. Então, não tem nenhum prejuízo nessa questão de alterações, de atrações. Nós estamos em conjunto com a Secretaria de Cultura para definir a próxima data dentro da grade de programações do município. Mas não está cancelada. A Aerofest 2018 vai acontecer nos próximos meses agora. Eu só não tenho a data oficial devido à programação de eventos do município. Porque a gente quer conciliar o nosso evento dentro da grade de programações para não coincidir dois eventos do município numa data só. Como se trata de um evento aéreo, com acrobacia aérea, paraquedismo, encontro de aeronaves, existe um processo enviado para a ANAC e esse processo tem que ser enviado com 90 dias de antecedência. Isso nós fizemos. Ele está aprovado desde o último dia 24, tanto na ANAC quanto no Sindacta, em Brasília, que é o responsável pela nossa região. E nós não podemos perder esse processo que já está aprovado. Então, por isso, a necessidade desse adiamento, a definição desse adiamento, com no mínimo 10 dias. Ontem nós o fizemos. Já comunicamos à ANAC e o Sindacta que haverá uma mudança de data. Então, está tudo ok junto aos órgãos. Os abastecimentos, nós não temos aqui em Guaxupé um ponto de abastecimento de avigás. O único abastecimento que existe hoje aqui, ele é particular e querosene para o avião a jato. Então, os aviões que nós usamos no evento são todos a gasolina, né? A avigás é uma gasolina específica para a aeronave. Os pontos da região mais próximos que nós abastecemos nossas aeronaves é São João da Boa Vista e São Sebastião do Paraíso. Esses dois pontos de abastecimento estão sem combustível e sem previsão de chegada. Esse é um dos motivos primordiais para a necessidade do adiamento desse evento nosso. O tempo, a situação climática é um dos principais motivos para que nós optamos em fazer esse evento aéreo no meio do ano. Geralmente, nos meses do meio do ano, é menos chuva. Não que seja impossível fazer um evento em novembro, como nós já fizemos, mas a possibilidade do mau tempo é bem maior do que junho e julho. Junho e julho, na lógica da situação climática, ele é de tempo melhor. A nossa programação de atrações contratadas mantém, não tem alteração, mas tem a possibilidade de um crescimento das aeronaves visitantes, que é a exposição de aeronaves, que aí a gente tem mais um tempo para convidar mais aeronaves e com a possibilidade de aumentar, de crescer o número de aeronaves visitantes. Com isso, não deixa de ser uma atração. Com isso, não deixa de ser uma atração.